Esse vídeo é pra você, bolsonarista. Imagine o pior cenário possível nas eleições de 2022. Lula vencendo no primeiro turno, com uma base parlamentar de 400 deputados, pelo menos, podendo mudar a Constituição do jeito que quiser, tendo a maior parte do centrão na mão, na sua base, primeiro na sua coligação, tendo maior tempo de televisão, tendo maior fundo eleitoral, tendo maior fundo partidário, depois formando uma base sólida na Câmara dos Deputados, de 400 deputados, e podendo fazer o que quiser. Um sangue no olho, querendo se vingar de todo mundo que trabalhou pra colocar ele na cadeia, de todo mundo que militou pra que a Dilma caísse do poder, de todo mundo que atuou pra que os petistas fossem punidos pelos seus crimes. Já pensou? Uma bancada turbinada do centrão e dos petistas, também dos psoristas, em 2022, e uma minoria quase que insignificante de liberais e de conservadores no Congresso Nacional, pra tentar fazer algum enfrentamento a essa agenda petista em 2023, quando começa a nova legislatura e a posse presidencial, é desse cenário que a gente está falando, e já com deputados da base, e já com lideranças partidárias da base de Jair Bolsonaro, praticamente declarando apoio ao Lula que a gente está falando. Então, justamente nessa tentativa de abrir os seus olhos, que eu estou fazendo esse vídeo de hoje, não sem antes pedir para que você que nos assista, desça aquela base parlamentar formada pelo centrão, na maior coligação da história de todas, para justamente trair Jair Bolsonaro e colocá-la na base do ex-presidente Lula, com a mesma facilidade com que eles passaram do Fernando Henrique, para o Collor, para a Dilma, para o Lula, para o Temer, para o Bolsonaro, agora para o Lula de novo. No botão de se inscrever aí no canal, no sininho para você receber as notificações, lembrar, claro, que 12 de setembro tem manifestação, a gente se encontra, já tem a lista aí das capitais que vai ter manifestação, a gente se encontra nas ruas. Muito bem. Esse cenário que eu pintei, do Lula eleito no primeiro turno, com ampla base no Congresso Nacional, para fazer modificações, inclusive na Constituição, é o cenário que tem sido trabalhado por lideranças partidárias, que fazem parte da base de Jair Bolsonaro. Bom, eu não preciso mais falar para você, bolsonarista, que deputado da base de Jair Bolsonaro, está levando, pelo menos, chutando por baixo, 40 milhões cada um, né? Líderes partidários chegam a levar 100 milhões, 200 milhões cada um, para sua base parlamentar. Então, boa parte do centrão está com o mandato garantido, vai ser reeleito nas próximas eleições. Eu pergunto para você, bolsonarista, o que isso traz de benefício para você? Para você que defende o Bolsonaro, para você que defende o governo Bolsonaro, para você que se considera um cara de direita, para você que se considera um conservador, o que um centrão turbinado significa para você? Bom, se o Bolsonaro for reeleito, ele vai ter uma base forte, vai ter uma base firme. O Bolsonaro está construindo uma coligação grande para a sua eleição, vai ter alianças partidárias poderosas, você pode pensar por um lado. Mas não é isso que está acontecendo. O centrão está levando as emendas parlamentares, está construindo a sua base forte, como eleger o maior fitorioso das eleições de 2020, foi o centrão. Turbinado no dinheiro público, turbinado no fundo eleitoral partidário, nas emendas parlamentares, turbinado nos cargos públicos dos ministérios, com cargos de primeiro escalão. Lembra que um dos pontos do Bolsonaro é não, primeiro não ia negociar com ninguém, não vamos negociar nada, não sei o que, não sei o que lá. Aí começou a dar emenda, aí começou a dar cargo. Aí falava, não, mas primeiro escalão não tem ninguém. Aí deu o primeiro escalão para o Kassab, deu o primeiro escalão para o Valdemar da Costa Neto, deu o primeiro escalão para o Ciro Nogueira, e está lá, mano, todo mundo que estava no Petrolão tem cargo de primeiro escalão no governo Bolsonaro. Todo mundo que estava juntinho do PT em escândalos de corrupção, está lá no primeiro escalão do governo de Jair Bolsonaro. Tem ministério no governo Bolsonaro. Muito bem. Agora, você tem gente da base do Bolsonaro, líderes partidários da base do próprio Bolsonaro, falando que não vão com o Bolsonaro. Ou seja, ele está dando o cargo, ele está dando as emendas, ele está dando dinheiro, ele está dando estrutura para o sujeito chegar no ano que vem e ir junto com o Lula. Ele está pavimentando a base parlamentar, está pavimentando o tempo de televisão do Lula. MDB não vai com o Bolsonaro. Os deputados do MDB estão hoje aí, recebendo na base, cargos no governo e emenda parlamentar. PSD do Kassab. O Kassab perdeu completamente o pudor, a vergonha na cara. Ele está dizendo, ó, meus deputados estão recebendo do governo mesmo, tem cargo no governo mesmo, tem um ministro no governo e ainda assim eu estou trabalhando para derrotar o Bolsonaro. Seja com uma terceira via, seja com o Lula. E está recebendo, toda a base do PSD está recebendo o grano aí do Bolsonaro. PL, PL do Valdemar da Costa Neto. Ex-líderes partidários, falando abertamente, ex-líderes de bancada, falando abertamente, estão contra o presidente. O outro tem ministério. O vice-presidente da Câmara dos Deputados é, é, do PL, e discursa abertamente contra Jair Bolsonaro. O vice-presidente foi eleito junto com o presidente da Câmara dos Deputados do PP. PP é a mesma coisa. PP, o vice-governador do PP, que é, o governador é da Bahia, Rui Costa, o vice-governador é o João Leão, que é do PP. Já falando, gente, não vamos com o Bolsonaro, coisa nenhuma, vamos com o Lula. Ciro Nogueira nos bastidores. Mesmo que eu falando, ó, chegou aqui no Piauí, tá dando mais Lula do que o Bolsonaro, como tá dando hoje nas pesquisas, não vamos com o Lula. Ou seja, o que vocês estão fazendo, anotem, anotem o que eu tô dizendo, porque é esse o caminho que vocês estão construindo pro país. O que vocês, bolsonaristas, estão fazendo, guardem, recortem esse vídeo, né? Podem guardar, sim, com muito carinho no coração de vocês. O que vocês estão fazendo, é pavimentar um fortalecimento do centrão, que vai fazer parte da coligação do Lula em 2018, vai eleger o Lula com uma base de 400 deputados. É isso que vocês estão construindo hoje. É isso que o dinheiro do governo federal, saído da caneta de Jair Bolsonaro, é isso que esses ministros do centrão estão fazendo. Estão pavimentando a volta do Lula, estão garantindo tempo de televisão, fundo eleitoral, fundo partidário, governador, prefeito, palanque pro Lula, enquanto tomam o dinheiro do Bolsonaro, secam o Bolsonaro o máximo possível, e sequer vão dar legenda pro Bolsonaro disputar. Anotem o que eu tô falando, sequer vão dar legenda pro Bolsonaro disputar a presidência da República. O Bolsonaro vai ter que disputar por algum partido nanico, e vai ter que se ajoelhar frente a algum partido nanico, pra conseguir legenda. Tentou, tentou já, com o Partido da Mulher Brasileira, não conseguiu. Tentou lá com o Patriota, não conseguiu. Vai ter que se humilhar pra algum partido, parte deco, pra tentar disputar. Dando toda a estrutura, pros deputados do centrão. E aí, você que é bolsonarista, você que é influenciador bolsonarista, quer disputar a eleição, quer ser deputado estadual, quer ser senador, quer ser deputado federal, você vai disputar, batendo de frente, com esses caras do centrão, que receberam, nesse período todo, o dinheiro do Bolsonaro, vão sair como base do Lula, e esse cara vai tirar o seu cargo, e esse cara vai tirar a sua cadeira. E é você que tá patrocinando, essa patifaria toda. É você que financia, essa merda aqui! São vocês que tão pagando a reeleição do Lula. São vocês que tão pagando a volta do centrão turbinado. São vocês. Quando o Lula tiver aprovando o PEC com 400 votos, a responsabilidade vai ser de vocês. De vocês que hoje tão pagando emenda e cargo pro centrão, pra sobreviver e não sofrer impeachment. E na hora da eleição, essa galera vai tudo pro Lula. Fique registrado que eu disse isso no dia de hoje. E quando acontecer, e aí você chorar, é, porque foi o MPL que desgastou o presidente. Ai não, foi o Nando Moura que dividiu a direita. Foram vocês que financiaram a volta do Lula. Registra isso. E aí E aí E aí E aí